A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é na Lu presentes. O Papai Noel, meu filho está na Lu. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes efetuou na manhã desta quarta-feira, 29 de novembro, um bloqueio na BR-116 em Tapes. Conforme informações divulgadas pelo DENIT, o bloqueio que durou cerca de 15 minutos ocorreu em ambos os sentidos da rodovia entre os quilômetros 373 e 374 da BR-116. A interdição foi para a realização das obras de duplicação da rodovia. A pista foi totalmente liberada por volta das 11 horas da manhã. Em caso de informações sobre outros serviços realizados pelo DENIT, podem ser obtidas por meio do canal da ouvidoria pelo fone 0800 6011 116.